Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos continuar a aplicação dos nossos limites. Aqui a gente tem uma função que é definida por duas equações. Uma equação de segundo grau, por causa desse 2 aqui, e uma equação de primeiro grau. Mas ele me diz o seguinte, que essa equação, 3 menos x ao quadrado, para x menor do que zero. Cx menor do que zero é a mesma coisa que para x menor do que zero. Então, qualquer valor de x menor do que zero, eu uso esta função. Essa aqui, que é uma função de primeiro grau, Cx maior do que zero. Então, para qualquer valor maior do que zero em x, eu tenho essa função. Então, quero achar limite pela direita, limite pela esquerda e o limite desta função. O meu a vai ser tendendo a zero igual a zero. Então, meu a aqui, meu x está tendendo a zero. Bom, a gente já viu antes pelo gráfico como que eu identifico qual é o limite. Então, vamos ver de novo. Eu tenho aqui 3 menos x ao quadrado para valores menores do que zero. Então, para valores do lado de cá, onde x é menor do que zero. Então, para este lado aqui, a função é 3 menos x ao quadrado. Para o lado de cá, onde x tem valores maiores do que zero, a função é 2x. É o que ele está me dizendo aqui, ó. Menor do que zero, a função é essa. Maior do que zero, a função é essa aqui. Então, menor do que zero, maior do que zero. Se eu analisar pelo lado de cá, eu estou analisando pela esquerda. Se eu estou analisando do lado de cá, estou analisando pela direita. Lembrando que estes sinais aqui não têm a ver com positivo e negativo. E sim, esquerda valores menores do que zero e direita valores menores do que zero. Ah, professor, mas não tenho certeza se é a direita ou é a esquerda. Este mais indica maior do que o valor que o x está tendendo. E este menos, menor do que o valor que o x está tendendo. E os menores estão à esquerda, os maiores estão à direita. Bom, como que a gente fez antes para analisar pelo gráfico? Vamos retomar aqui. Eu pego essa função aqui e dou valores para ela, para eu poder marcar o comportamento. Então, eu vou pegar aqui, ó. Três menos x ao quadrado. E vou ver o que acontece com o meu y. Se eu der zero para o x, eu vou ter três menos zero, três. O meu primeiro ponto vai ser zero para x e três para y. Então, tá aqui. Zero para x, três para y. Vou pegar só mais um ponto aqui. Vou pegar o ponto menos um. Lembrando que para esta função valores negativos, porque é menor do que zero. Então, y igual a três menos menos um ao quadrado. Menos um ao quadrado fica um positivo. Três menos um vai dar dois. Então, o outro ponto é menos um para x e dois para y. Então, menos um e dois. Então, ele tá mais ou menos aqui, ó. Certo? Preciso traçar ele todo, só pra eu saber o que tá acontecendo. E essa aqui vai me dar os valores maiores do que zero. Então, o que acontece com o y quando a função é 2x. Então, o primeiro valor que eu vou dar é o próprio zero. Duas vezes zero dá zero. Então, eu tenho um ponto, é zero e zero. Então, eu tenho um ponto aqui. Vou dar um outro ponto pra qualquer valor maior do que zero. Então, eu vou dar um. Duas vezes um dá dois. Então, eu tenho ponto um para x e dois para y. Um e dois. Lembrando que esse cara aqui é uma reta, esse aqui é uma parábola. Então, ele se comporta assim. Ok. Vamos analisar o que que tá acontecendo aqui pela esquerda. À medida que o meu x se aproxima do zero, o que que tá acontecendo com o y? x se aproxima do zero e o y tá se aproximando de quem? Que é o três, né? Um, dois, três. À medida que o x se aproxima do zero, o y está se aproximando do três. Então, pela esquerda, à medida que x tende a zero, então, o limite, vai ficar o limite de três menos x ao quadrado. Quando x tende a zero pela esquerda, ele vai chegando perto do três. E agora, pela direita. Então, eu tô me aproximando do zero com o x, e à medida que o x vai chegando perto do zero, o que acontece com o meu y? O meu y também tá chegando perto do zero. Então, o limite de dois x, quando x tende a zero pela direita, é zero. Então, eu já vi que são limites diferentes, isso significa que eu não tenho um limite quando x tende a zero. Tem outra forma mais fácil de eu resolver isso, sem precisar montar o gráfico? Claro que tem. Presta atenção aqui, ó. A tendência do meu x e do meu y é sempre se aproximar ao ponto. Aqui também, ó, eu tô me aproximando ao ponto. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu pego a função, a primeira função aqui da esquerda, que é três menos x ao quadrado. E substituo o valor da tendência, do que o x tá tendendo. Eu vou substituir o x por zero. 3 ao quadrado é zero, 3 menos zero é 3. Então, eu posso dizer que quando x tende a zero, y, que é a minha f de x, está tendendo a 3. Exatamente o que a gente viu aqui. Então, eu não preciso fazer o gráfico. Eu posso já substituir e vejo qual é a tendência do meu y, o que acontece quando ele se aproxima do ponto, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui. O limite de 2x, vamos ver. A minha f de x, ou meu y, é 2x. x tá tendendo a zero. Então, o que acontece com o y quando o x vale zero? Meu y é zero também. Então, não é a mesma coisa que a gente viu aqui, ó, que é direito, eu não tô me aproximando do zero. Então, eu tô me aproximando do ponto. Eu sempre vou me aproximar. Aí, eu posso dizer que limite, mesma coisa, ó. Limite da minha f de x quando x tende a zero pela esquerda é 3. Limite da f de x quando x tende a zero pela direita é zero. E aí, o limite da minha função, quando x tende a zero, se os limites laterais são diferentes, o limite da função não existe. Simples assim. Yes! Vamos fazer mais exercício? E aí, nos exercícios, a gente já vai direto pra essa segunda parte aqui, que é mais fácil. Se você já entendeu que as aproximações são sempre indo em direção ao ponto. Quem? Ele.